Oi gente! Então a gente está aqui com um especial de férias de culinária pra você que gosta de engordar bastante nas férias, porque férias pode, né? E a gente trouxe hoje um óleo gigante, que a receita foi criada por nossa mamis Não vimos uma receita assim, não achamos, então a minha mãe querida inventou essa receita E a gente está achando na internet torta de óleo, cheesecake de óleo, coisas assim Mas não achamos óleo gigante, então a nossa mãe inventou essa receita que deu certo e é muito gostosa A gente já fez também o óleo pops de emoji e dá pra fazer pra festa de aniversário Dá pra fazer pra você comer com, sei lá, alguém, uma fechinha, dá pra fazer pra várias coisas E essa receita ficou uma delícia Então, se você quer fazer essa receita, vem com a gente! Então vamos lá, a gente comprou seis pacotinhos de bolacha Oreo e dentro deles vem dez bolachas cada um E agora, o próximo passo depois de comprar as bolachas, que é muito difícil da bolacha É separar o recheio da bolacha, do biscoito A gente falou bolacha porque na nossa região, cidade, assim, a gente chama de bolacha, não de biscoito Talvez a gente chama de biscoito, mas de bolacha, de bolacha é biscoito, então... A gente chama de biscoito, entendeu? Entendeu, né? Que bom Então, a gente faz assim, ó, põe isso aqui e... Pronto, já separamos e deu bastante bolacha Né, Natália? Cara que... É... Quase transbordou Então você reserva o recheio da bolacha pra cá, a gente não vai usar ele agora E a gente pega a parte das bolachas e a gente vai bater no liquidificador pra ela ficar bem triturada Se você tiver um processador é melhor, né? Porque a tritura é mais rápido, é melhor, a tritura é melhor... Só que a gente não tem Só que nós não temos, então vamos improvisar aqui no liquidificador Então a gente vai bater a metade das bolachas e a outra metade a gente vai bater depois que... Bater essa? Bater essa Nossa, que explicação ótima Então vocês batem e já acordem um pouquinho, batem e já acordem, tá? Então agora você despeja em uma bacia E ele fica assim, ó gente, igual um pó de café mesmo Aí... É... Na hora que você for fazer a próxima parte da bolacha É... Eu recomendo que vocês quebrem ela assim, ó, sabe? Porque fica muito mais fácil pra bater Porque no liquidificador é mais complicadinho Então você quebra a bolacha antes e joga ela pra triturar Eu acho que fica bem mais fácil, facilita o processo Porque colocar ela inteira demora bastante Então a gente despejou as bolachas trituradas aqui nessa vasilha E agora você vai precisar de um bolo A gente comprou um bolo pronto na padaria E o bolo é de chocolate Então agora a gente vai triturar o bolo Agora você vai misturar esse bolo com a bolacha Próximo passo é pegar o brigadeiro, tradicional mesmo A gente não vai ensinar como é que faz a receita aqui Porque eu já tenho no canal Caso você não saiba e queira conhecer a receita Deixe o link pra vocês verem A gente vai usar 3 colheres de sopa Do brigadeiro Se você não quiser fazer o brigadeiro Você pode comprar aquele deslatado mesmo Não tem nenhum problema Vai dar a mesma coisa É a mesma coisa A gente vai colocar 3 colheres Se a gente achar que precisa de mais brigadeiro pra dar liga A gente coloca mais depois Agora a gente vai misturar com as mãos mesmo Até virar uma massa Pronto, a massa tá pronta E agora a gente vai adotar a forma que a gente vai usar Essa forma tem 25 centímetros de diâmetro E se você não tem ela em casa É fácil de encontrar Qualquer lugar que você vai você encontra ela E ela é muito prática Porque o resultado dela sai Então o próximo passo é juntar a forma A gente vai juntar com margarina Então a gente dividiu a massa em duas partes E vamos colocar agora na forma Essa parte aqui Primeiro Pronto gente, ficou assim Agora a gente vai reservar essa parte E vamos para o próximo passo Agora a gente vai fazer um brigadeiro branco Que vai ser no caso o recheio do óleo E vamos fazer O próximo passo é muito fácil A gente vai fazer um brigadeiro branco E primeiro a gente vai colocar uma colher de margarina A gente tá usando a da Qualy Mas se você quiser usar a outra pode usar E a gente vai deixar ela aqui Até derreter E depois a gente vai colocar uma lata de leite condensado E misturar com uma colher de pau Até segurar do fundo Agora a gente vai colocar aquela parte da bolacha Que a gente tirou Que era o recheio E ela de mexeu Tô parecendo creme Mas é aquela parte mesmo E a gente vai adicionar aqui Na nossa receita Agora a gente vai mexer até engrossar E até desgrudar o fundo da panela Que é o ponto certinho Então gente ó Esse é o ponto Ele já tá desgrudando da panela E é nem um ponto de brigadeiro normal mesmo E já pode desligar Agora a gente vai despejar a nossa forma E colocar pra gelar Agora vamos colocar no congelador Já está gelado E a gente deixa uma hora no congelador Tá bom? Por que a gente deixou uma hora? Porque tem que ficar bem durinha Essa parte do recheio aqui Pra gente poder Pôr a parte de cima E poder esparar ela bem E uma dica Antes da gente colocar outra massa aqui em cima A massa da gente Tinha ficado um pouco seca Bem secada Porque com o passar dos minutos Das horas Dos tempos A massa vai ficando ressecada E o que a gente fez? Só colocar mais um pouco de brigadeiro Então reserva aquele recheio de brigadeiro Não come Porque aí você coloca depois E volta a ficar a massa que era antes Então vamos colocar a massa Pronto gente Ficou assim E tem que ter muita paciência nessa parte Tem que ter bastante calma Por quê? Porque senão fica feio a parte de cima Não pode ficar feio E tem que ficar bem homogêneo Então vamos fazendo devagarzinho Pra dar certo Então vamos desenformar agora E vamos colocar aqui Vamos virar Vamos tirar Agora pra decorar e finalizar A gente imprimiu na internet Um escrito Oreo E a gente só colocou Oreo no Google E depois uma opção de imagens E já apareceu E a gente montou do tamanho certinho Que a gente queria E agora a gente vai recortar Essa parte branca aqui De dentro Então nós recortamos A parte branca E agora a gente vai indicar o açúcar refinado E a gente recortou também as bolinhas Pra ficar aqui no Oreo assim Vê se dá pra ver Nós colocamos também A bolinha aqui no O Nos Os E agora a gente vai colocar o açúcar refinado Em cima do Oreo Então gente Nosso horário gigante está pronto E deu tudo certo Ficou muito bonito E agora a gente vai comer Experimentar Essa delícia Então eu vou experimentar Eu vou experimentar Primeiro que é a Mariana Ficou muito bom Delícia Gente, ficou uma delícia Ficou muito bom Dei as pessoas que a gente espera aqui ficar Então é isso Um beijo Espero que vocês tenham gostado Boas férias pra vocês E bom aproveito Tchau Tchau Pronto, a gente recortamos Olha Que isso Eu, oi Eu quero É louca A gente recortou Não, não, não Tchau Cadê que eu levo? Tá, vamos lá Ele está segurando Tão pronto De novo Ai Eu não sei Eu não sei Ai Eu não sei Eu não sei Eu não sei